Estou localizando o ponto extra, que é para o problema de nariz e olhos. Chacuã é o estômago. Chacuã é o estômago. Você pode pôr uma agulha? Não pode. Pode, pode. Você não tem medo? Você é louca de pedra, né? Não, sente aí. Olha lá. Sente aí. Eu quero saber o que o paciente vai sentir depois. Cadê a Cátia? Está vendo, Cátia? Vocês estão vendo aí? Está tudo bem? É o ponto extra esse, né? Eu tenho astigmatismo, vai ser até bom. Eu tenho uma sensação de um pouco dolorido. Sim. Um... Amortecimento? Eu imagino, porque é um ponto bem sensível. Tem nome a esse ponto chinês? Esse ponto extra, nome em chinês? É... Então é de cirurgia. Sim. A cirurgia? É de fazer cirurgia? Sim. Isso é uma... Uma descu... Uma descu... ... epidemia também, mas há um médico. Um médico. Mesmo... Certo. Médico experiente. É. Eu não estava tentando desistir. Não podemos dar um ponto de olho. É um ponto extra que é legal isso daí, né, saber. A descoberta do médico experiente daqui, né, então não tem livro, sabe. É um ponto extra para tratamento de problemas urtários. É, foi primeiro de nariz, para problemas de nariz, só que aí viram que funciona também para os olhos. Será que é só uma agulha? Uma agulha, estímulo forte. Olha o tamanho. Olha o tamanho da agulha. É, é. Eu espero. Dói? Não. Puta, puta... Yang-xiu! Ai, não! Fai nervoso. Nada ainda. A dor está na sua mente. A dor é psicológica, né? É como se fosse uma anestesia de dentista. Vai pegar a raiz lá em cima, né? Sem o medo. Sim. Dói? Sim, fiz uma outra. Não, senti a afinidade. Tem que colocar na gente e a gente põe outra. Hum, delícia. Tá sentindo? Bem. Aperta aí. Olha como é da gulha agora. Olha lá, vai ser lá. Muito bom. Esse gul é muito bom para problemas de nariz e olhos. Mas inicialmente foi para nariz. Depois que eles viram que faz bem para os olhos também, né? Sim, sim. Depois que ela dá para ir no filme, ela entra para cá? Não, ela entra no ângulo reto assim, para trás. Não entra muito para frente não, ela sobe aqui, ó. É ângulo abrigo. Para cima. Delícia. É bilateral ou unilateral?